Chega, né, só de carro eletrônico, cheio de opcional, vamos falar de carro que não tem nada, porque aí a gente tem que usar a nossa imaginação para ludibriar os compradores. Esse é um Gol geração 4, que na verdade é geração 2, se você fosse atentar aos detalhes, né, ele é 11-11. Essa é a versão Ecomotion. Por que Ecomotion? Porque ela é para ser mais econômica. E qual tecnologia ela usa para ser econômica? Depenar o carro, tira tudo, meu irmão, tira até o step, só que não pode, né, o step. Ele é 11-11, eu vou falar seus opcionais assim como as marcas falam. Por exemplo, ele tem limpador de para-brisa, ele tem display com odômetro, ó, tem odômetro, tem até hora, tem até relógio. Olha, o quebra-sol dele tem espelho, lembra que a gente mostrou uma estrada aqui que não tinha espelho para quebra-sol? Não, acho que a doce, a Oroque também não tinha. Luzinha, ó, o Xenão, aqui é Xenão, aqui aguenta Xenão. Tem porta-moeda, porta-objeto com estofado, seus objetos ficarem confortáveis, porta-copos. Não tem som, mas tem um espaço já pronto para você instalar o seu som. Imagina se o carro não tivesse o espaço para colocar o som, e aí, como você ficaria? Ficaria na mão, né, então a marca pensou em você. Tem espaço para você colocar também os alto-falantes monstruosos, fazer barulho. Tem saída de energia, tem porta-luvas. Esse Gol não é recomendado para baixinhos, o banco tem ajuste de altura, eu não sabia também, fiquei surpreendido. E na posição mais alta, olha como fica mais ou menos. Na minha linha de visão, na altura da minha linha de visão, olha aí, ó. E o capô ainda é 3 metros de capô. Close no teto imundo desse carro. E o Gol, cara, é para chorar boy mesmo. Até nessa configuração original, você senta no chão praticamente, cara. Tem gente que não gosta, eu curto uma posição assim no chão, tal, igual kart, esportivo, de corrida, mas é baixo. Não tem contagiros nesse carro, ou seja, nos ouvidos mesmo, olha aí. 1.000 RPM, 2.500, 3.000, acho que está 3.000, 4.000, entendeu? Nos ouvidos. Porta-malas espaçoso, maior do que o do Renegade. Ó, também tem os espaços para colocar mais som, sonzeira. Tem cheirinho. Cara, o que ele carregava nesse porta-malas, hein, para eu precisar de cheirinho? Quero nem saber. O carro é todo imundo, olha aí. O cara trabalhava numa carvoaria, só pode estar. Olha aqui, tudo exposto, para tomar um choque. Quase tomamos já um choque no compasso, tomar choque aqui também. Pelo menos, se você for sequestrado, você pode quebrar a lanterna e pedir socorro, pedir ajuda. Muito cuidado na hora de abrir a porta, olha aí. Acidentes acontecem, viu? Olha o tamanho dessa porta, metade do carro. Sabe o que você faz? Arranja um áudio de batida em ferrovério, o que mais tem? Pega já o motor 5 cilindros dele. Pega também a tração com a troca, se tiver. Já coloca tudo nesse carro, mete turbão. Já fica tudo em casa, entendeu? Você não está fazendo nenhuma heresia, ninguém vai te matar por causa disso. Não tem encosto de cabeça, então vai todo mundo ficar com torcicolo, porque a aceleração desse carro é brutal. É um carro muito rico em detalhes. É uma volta ao passado, né? Olha o teto sujo. No etanóis, a potência é de 71 cavalos e 9,5 de torque, com tanque de combustível de 55 litros. Cara, com esse tanque você chega até naquele buraco negro, está todo mundo falando dele, tem que falar dele. Já na mijolina, no suco de dinossauros, são incríveis, são cavalos maravilhosos, 68 cavalos maravilhosos e 9,4 de torque. É muita potência. As calotas são diferentes, porque na frente, na frente é onde o vento bate. O vento bate aqui na frente e você tem que ter uma coisa para diminuir o arrasto aerodinâmico. Até a Fórmula 1 já teve calota aerodinâmica. Se puxar forte demais o freio de mão, o carro vai junto. Não se preocupe com os defeitos crônicos desse carro, por quê? Porque ele tem muitos, sim, né? O principal é a bateção. Isso aqui é uma bateção, uma escola de samba aqui dentro. Porém, qualquer mecânico resolve os problemas desse carro. O mecânico, a primeira semana no Senac, no Senac, arruma. Dá para fazer até um som, uma música máxima dentro desse carro.